A oração que vamos apresentar hoje foi mantida em segredo através dos séculos. Esta técnica te mantém conectado com Deus ou com o universo, não importa o nome que você decida usar. Esta conexão entre você e a fonte de energia te permite manifestar qualquer desejo em sua vida de forma instantânea. Este segredo foi mantido oculto e hoje ele será apresentado para você aqui na TV Lei da Atração. Já gostou do tema do vídeo de hoje? Então antes de começarmos, nós pedimos que você deixe o seu gostei, clique no like para nos ajudar com a divulgação do vídeo. Se ainda não é inscrito no canal TV Lei da Atração, clique no botão vermelho inscrever-se aqui embaixo e ative o sininho das notificações para você ser avisado sempre que nós publicarmos um novo vídeo. A maioria das pessoas quando vai pedir algo a Deus, implora, pede socorro, suplica, pois acha que só assim será ouvido. Só que como já explicamos aqui no canal, esta é a forma mais errada de orar. Quando você faz toda esta súplica e você diz os motivos pelos quais você quer mais dinheiro, quer uma pessoa de volta, você está fatalmente vibrando a falta, a ausência, vibrando necessidade. E isso não fará Deus ou o universo ter pena de você. A inteligência infinita responde a sua vibração. Não há outra forma de Deus te ouvir a não ser pela sua vibração. Nós entendemos que a maioria das religiões tem ensinado os fiéis a falarem com Deus dessa forma, mas nem precisa dizer que esta forma de súplica não dá resultado. A forma mais completa de manifestar algo por meio de uma oração é dizer que você é grato pelo que tem, pela vida que tem, pelas experiências que experimenta, pela certeza que é ouvido sempre. A oração tem que ser baseada na gratidão. Não faça de Deus um catálogo no qual você o chama para pedir e pedir e pedir. Esta fórmula não funciona. Vamos repetir isso até você entender. Se orar suplicando desse resultado, não haveriam tragédias e sofrimento. Quanto mais desespero houver em sua oração, mais desespero você vai manifestar. Ore agradecendo pelas coisas que você tem, pelo que você é e, principalmente, pelas coisas que você não tem e pelo que você ainda não é. Esta é a chave do sucesso. Seja grato pelo que ainda não se manifestou e isso fará você ter esta coisa. As pessoas imploram a Deus por mais dinheiro. Não conseguem e tornam a pedir e suplicar. O gesto está errado. Agradeça a Deus pelo dinheiro que você não tem, mas pense e seja feliz por Deus já ter criado todo o dinheiro no mundo e isso fará o dinheiro entrar em sua vida. Segue agora um modelo simples de oração que você pode adaptar conforme a sua necessidade. Querido Deus, ou querido universo, ou querida fonte de energia, eu sou extremamente grato por eu ter agora o emprego que eu sempre sonhei na empresa tal. Por eu ter a casa dos meus sonhos com cinco quartos e um quintal grande para eu cultivar e deixar os meus animais de estimação livres. Obrigado pelo dinheiro que eu recebo das mais variadas fontes, obrigado pela saúde da minha família, obrigado pelo meu carro novo, obrigado por eu ter a vida perfeita, pois isso me deixa em paz e com tranquilidade. Obrigado pelo corpo perfeito que eu tenho, obrigado pelos amigos que eu consegui, obrigado pela inteligência, obrigado pela minha missão. Você percebeu que este modelo só apresenta coisas positivas e está no presente do indicativo? Você deve ser grato pelo que tem aqui e agora, nada de pensar em futuro ou passado. Você é um ser completo, vivendo agora neste tempo e espaço. O agora é o que importa. A oração que sugerimos não te põe para baixo, não te faz ter medo, não te faz suplicar nada. Pelo contrário, você se coloca como um ser pleno, completo e grato. É impossível que mais coisas boas não apareçam para você. Também será impossível que você não imita a felicidade verdadeira, a alegria verdadeira, a gratidão verdadeira. Você estará por este tempo só focando em coisas boas e pensando em coisas boas. São coisas boas que você vai manifestar. Você também pode citar em sua oração coisas ruins que aconteceram, mas sempre buscando encontrar a razão para ser grato conforme você tenha tirado alguma lição da situação. Por exemplo, querido Deus, eu sou grato por ter me guiado para um caminho diferente quando eu voltava do trabalho. Situações não muito agradáveis cruzaram o meu instante, mas eu fui abençoado com sabedoria e inteligência para voltar à minha rota e experimentar um melhor estado de bem-estar. Muito obrigado por estar comigo sempre, por me guiar e me tornar uma pessoa melhor. Este é um universo de bem-estar. Você nasceu, ou melhor, você escolheu nascer aqui para experimentar a materialização da energia. Você é Deus em manifestação humana. Você é amado pela fonte de energia, portanto ninguém te mandou aqui para sofrer. É você, com suas limitações, quem criou toda a infelicidade. A oração escondida na Bíblia, a técnica escondida na Bíblia, é esta. Aquilo que pedir diz com fé, em oração, recebereis. Afinal, a fé move montanhas. E nós apresentamos aqui a fórmula perfeita da oração. Usar o presente do indicativo e expressar gratidão pelo que tem e pelo que você ainda não tem. Você não precisa passar horas orando. Um minuto ou dois já serão suficientes para mudar o seu padrão vibracional. Se você observar com atenção, esta fórmula de oração que nós explicamos é uma espécie de visualização aprofundada. A diferença é que aqui você diz e agradece como se já tivesse. E isso te fará emitir a vibração de alegria que é o poder necessário para tornar qualquer coisa realidade. Se você gostou do conteúdo que nós trouxemos no vídeo de hoje, então por favor nos ajude clicando no gostei e deixando o seu like. Quer saber sempre que a gente postar um novo vídeo aqui no canal? Então se inscreva e ative o sininho das notificações. Continue aqui com a gente e veja este vídeo que está sugerido aí na sua tela. Este é o canal TV Lei da Atração todas as semanas com um conteúdo especial para você aprender e praticar o poder da mente.